Um dia eu pude ouvir uma voz suave a me falar Que a cada instante eu tivesse fé Pra continuar Suas doces palavras invadiram o meu viver E me deram forças para tudo vencer Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não temo de me amar Eu esqueço pelo amanhã A minha fé não é bom Ele vai me guardar Um dia eu pude ouvir uma voz suave a me falar Que a cada instante eu tivesse fé Pra continuar Suas doces palavras invadiram o meu viver E me deram forças para tudo vencer Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não tenho o que temer Eu não temo de me amar E descanso pelo amanhã A minha fé não é bom Ele vai me guardar Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que perder Isto me faz vencer Eu não temo de amar Ouvir Descanso pelo amanhã A minha fé não é pão Ele vai me guardar Eu não tenho o que perder Isto me faz vencer Eu não temo de amar Ouvir Descanso pelo amanhã A minha fé não é pão Ele vai me guardar Eu não tenho o que perder